Você nunca tinha ido aqui nela que mota assim? Não. Nada de um todo. Você nunca está aqui na rua. É chorta. Tem que ficaria, querendo. Tem que ficaria que bate no matérico, Tem que ficaria, tem que ficaria que bate no município. Tem que ficaria de cima da ropigão. Boa! 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 Boa!